Olá, meus amigos! Que prazer estar aqui novamente para dar aquelas dicas caseiras e rápidas para vocês. Tem alguém na sua casa, ou você, tem um intestino que não funciona? Seu filho, olha, acima de um ano, essa pasta aqui já pode dar para adultos e crianças acima de um ano. Muito simples, não estraga, você prepara aí na sua casa, muito rico em fibras, não é um laxante. Porque se você ficar tomando só laxante, seu intestino vai acostumar com laxante e depois ele vai ficar totalmente dependente. Então, coloque isso aqui na sua vida, da sua família, se tiver alguém que o intestino não funciona bem, que você vai ver que o resultado é maravilhoso. Eu tenho aqui, ó, 150 gramas de ameixa preta sem caroço. Você já compra ela sem caroço. Se você não encontrar sem caroço, você compra e retira o caroço, coloca no litificador, ó. Eu tenho aqui, ó, é uma fibra que chama psyllium. Você vai comprar 30 gramas de psyllium, farinha de psyllium, que é uma fibra que é muito importante para o intestino. Você vai colocar aqui, ó. Eu estou usando aqui um pote com 300 gramas de mel. Então, você pode usar o mel, que é o mel que vai fazer a pastinha aí. Por isso que a gente não pode dar para a criança abaixo de um ano de idade, que o mel é contraindicado para bebê, né? Acima de um ano já pode dar, oferecer. Então, vou colocar aqui. Nós vamos bater isso aqui. Falta o reloginho aí. Vamos lá. Olha, gente. Olha como fica aqui, ó. Essa pastinha. Na sua casa, ó, ela tem que ficar assim. Isso aqui fica uma delícia, viu? Na sua casa, se você quiser, depende muito do litificador de cada um, né? O mel é bem potente mesmo. Se você precisar, você pode colocar, tiver dificuldade para bater, coloca um pouco de mel a mais. Até você conseguir bater. Ele tem que ficar assim, ó. Desse jeito mesmo, ó. Então, criança, acima de um ano, você vai dar uma colherinha de café uma a duas vezes por dia. Adulto pode tomar uma colher de sopa uma a duas vezes por dia. Fica delicioso isso aqui e é ótimo para ter um bom funcionamento intestinal. Se tem alguma dúvida, quer em contato com a gente? Liga para a gente, de qualquer lugar do Brasil, para 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Se quiser mandar uma mensagem, manda para 011-991-62-9753. 011-991-62-9753. É fundamental todo mundo ter um bom funcionamento intestinal. Porque é através do intestino que se elimina as toxinas e evita inúmeras doenças. Se já conhece o meu canal no YouTube, ainda não? Entra lá, se inscreva. Se você entrar no canal André Rezende, tem um monte de vídeo legal para vocês. Um abraço e até a próxima.